Música Edibirra, cara que apoio o governo, onde resolve o problema Bemos e Timor-Leste. Country Director Banco Desenvolvimento Asiático e Timor-Leste, Estefania Dina Terzane, a Sorumalo Vice-Primeiro-Ministro, Ministro-Coordenador Assuntos Sociais, no Ministro Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino, onde discute com o assunto importante rua, a Nessa Número Manutrição, Nabe Ásia Timor-Leste, no Mós Problema Bemos. Country Director ADB, Estefania Dina Hateten, se serviço a Mútico Parceiro Desenvolvimento, no governo onde resolve o problema Bemos e Arrailaran, Nabe Continua Sem Preocupação Público. Outro tema importante que discutimos é a água. Os grandes problemas sobre a água, em Timor-Leste, em áreas urbanas e em áreas rurais. So we shared ADB support in West Dili, in terms of water supply, as well as in other municipalities in Same, Viqueque, and Los Palos for water supply and sanitation. And we also shared some future investment that we look forward to discuss with the new government and also with the Ministry of Finance, again on water supply and sanitation in Ainaro, Malyana, and Swai. Vice Primeiro Ministro, Ministro Coordenador Assuntos Sociais, no Ministro Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino Hateten, Timor-Leste, Okunan, Tinan, Ruanulo, Leona, may be se a soro problema barak liu liu problema bemos, no neprecisa reta na apoio hode resolve problema irakne. Será neve que importante ligaba setor ou é importante. Ida, qual é quando vai malnutrição, neve, ma que acontece a Itinerai, neve que a Aster Teves, e da selo qual é quando vai bemos. E me contou até, né, que tá 20, quase que itá 23 anos, itá Okunrassikã, itá conta os 99, 24 anos, mas itá lá resolve a Cronomba Bé. Itámba, osa nevema que aloca nebo te Teves. Itá arredite, iha, iha det dili, dili, don Alesso, ne parte da ne deit, ora dili, clara ne deit, itá aloca 127 milhões, Bé, e 50 milhões, né, aloca lá, lá tem, é, Los Palos, e depois Sáme, ou Viqueque, mas nem a cidade deite. Então, discussão, hoje, né, a minha importante é tamba xa. Tamba, itá cara, bem, neve que instala, bem, neve que vai a família, vai lávar a cidade, nem belhe moque direita ou não. Itáhusu para estandar, né, Bé, duni, lá os BNV, mas itáre fisicamente, BNV, mas é, nem a ideia moleculidade, né, que importante é Teves, nem a cá, tem que ir a moleculidade, né, hidrogênio, né, né, tem que ir, a dúa-o, né, tem que ir, porque, itá nem a que é estándar. Tamba, né, a discussão, né, de até Teves e Russo para, a Itabel utiliza o saneho de dia, desenvolve o de dia para benefício, tem que ir para o povo. Tamba, né, mas não é o novo governo, Itácarac, desenvolvimento, né, bem, integrado, aproximação, né, bem, integrado, e Itácarac, o governo toma, que tem que ir, solidário, o governo toma, que tem que ir, unidos para o ensame, que tem que ir ao serviço dia, mas, é lá, os governos, e não há, mas, o povo toma, o partido, oi, oi, Itá tem, muito para, Itá tem, é, 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 além de, né, conaba, problema, malnutrição, governante, né, até, tem, bem, ira, e, de, apoio, governo, que resolve, problema, bem, e, a Timor-Leste, a nessa parte, ida, do combate à manutrição, tamba, durante, né, labarec barrac, sofre manutrição, e, é, impacto, mos, rússia, na, ne, bela saudável, no consumo, BNB contaminado, bem, vindas, sim, e, assim, tu, fuga, de, em, em,